Bom dia, gringa! Você tá doido? Vai! Olha como ficou aqui de ontem pra hoje Eita, lasqueira! Você viu, amor? O que? Tanto de... Ah, quem já chegou? Tanto de aleluia aqui na frente? Sim, tanto aleluia Nossa! Aí, ontem a gente não chegou a filmar, mas... Tá aqui, ó Jogamos uma água Patinha de elefante, coqueirinho E ali a gente vai providenciar uma... Uma planta aí, uma árvore Vamos ver Não tinha aquela... Aquela torneira Colocamos Só que ali, amor, eu vou ter que fazer um... Vou ter que erguer aquela torneira Senão a hora de eu roçar ali Não vai dar certo Agora a gente só vai acabar esse... Esse pedacinho aqui Onde a gente já tirou Guardar uma grana Pra... Acabar essa parte aqui, ó Essa pouquinho Um pouquinho a grama vai aqui Ó Aqui a gente vamos ver a... Nem tirei o restante da grama da Saverex Deixei aqui ainda, ó Tá aqui Usamos metade Até que sobrou bastante Achei que não ia sobrar tanto O que você tá olhando, amor? Onde eu vou você tá indo? Tô caçando os cocôs da amor, né? Ah, cagou, né? Isso aí, galera Hoje vamos acabar de... De plantar esse restinho Beleza? Haha, moleque Olha que deixou de existir aqui No terreno Essa tiririca aqui Tinha 12 anos 12 anos de terreno, hein, tiririca? Tá indo embora Dei uma adiantadinha aqui, ó Pode, amor? Acorda esse desprezo? Uma hora deve ter comido ela, né? Prontamos os plantinhos Não sei se tínhamos visto Agora tem que tirar isso aqui, ó Né, amor? Fazendo arte, né? Oi, pessoal Deixa eu ver que horas são Ó, uma hora Serviço, mais ou menos Já foi bastante aqui, ó A gente vai terminar esse quadrado hoje, ó Tá pesado, amor? Pesado Pensa um menino que tá suando Ai, papai Mas vai ficar bonito Aí depois a gente vai pôr umas luzes De LED ali Fazer uns pontos de luz É nada É, pro Natal, viu? Não tô nem sabendo É, pro Natal Tá marcado aí, pessoal Ele vai fazer uns pontos de luz E aí, galera? Acho que a gente tá aqui no Jardim do Éden Tanta flor Né, amor? Vamos pegar o quê aqui? O resto da grama? Vamos pegar mais 52 metros de grama Pouquinho 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 Já foi 15 15, né? Então, ao todo, eu acho que foi quase 70 metros E as plantinhas? Isso aqui é o que você quer comprar depois? Não, é essa daqui, ó É a crota Ah, tá Essa daqui é a crota Ela gosta bastante de sol, né? Gosta de sol? Gosta Olha só Mais Troca Essa você gosta também, né? Isso aqui é bonitinho Ó, essa daqui é a primavera Primavera Será que vai água aqui ou não? Dá pra molhar tudo, né? Você viu ali do outro lado? Aquela que você gostou? Tava ali? Eu nem vi se achei ali, mano Essa ervinha também fica legal Ela cresce bastante Faz tipo uma árvore mesmo Não é essa que você gostou? Não Não, não é não Buxinha de mata aqui Chifre de viado Aqui, essa aqui a gente tem em casa Abracendo a árvore Mas acho que é um Essa daqui tá bem famosinha Você sabe o nome, amor? É fixo Fixo Olha lá o tamanho daquela Achei que ela ali deve ser uns 200 reais Agora tá esperto com os valores já, amor? Aqui os preços são caros Olha só da grana Olha a costela de adão também Que é a cor Fica bem legal Mas eu acho que ela gosta bastante de sombra Aqui tem bastante colhagem, né? E essa, amor? Essa aí não tem o nome Tem que ter um pé de mamão ali Legal, né, galera? Diferente Estão feio Estão feio Estão feio Estão amarelo Não é essa, mãe Não Não Difícil, né, amor? Então eu não sei Qual que você quer, não Aqui é o amigo nosso Que faz esses vasos aqui Ontem veio trazer E nós encontrou eles Manda um tchau aí, amor Tchau Nossa, essa aveira já até abaixou Já, hein, amor? Oi Vocês estão me vendo? Meu Deus Tava no Tava onde? Lá perto do Vitória? Lá perto do Dama? É Olha onde que ela tá aqui Já tá no Ceasa já, gente Gente, aqui é bem mais barato As plantas Muito em conta Comprou o que, amor? Você sabe os nomes? Ai, meu Deus Manacá, né Pra você fazer Sua árvore de sombra Essa daqui Você que gosta dessa daí? Ai, eu esqueci Mas essa daqui É pra pôr no muro E a outra Pra fazer uma frentinha, né? Uma jardineira Tem espaço aí? Então Coloca aqui, ó Solta, solta Vamos embora Almoçar, gente Agora vamos fazer Essa comida Que eu tô com fome, amor Morrendo de fome Tchau Tá, tchau, amor Chegamos, graminha Chegamos Cadê, amor? Vai sair, não? O que que você tá? Hã? Tá em cima do meu chinelo É, galerinha O pai começou aqui, ó Mas falar pra você Não tá fácil não, viu? Você tá doido Vou jogar um pouquinho Vou jogar um pouquinho de terra lá Tirar essa terra daqui Ainda bem que nós estamos fazendo por etapas Também essa aqui é a última etapinha Desse mês aqui Ele não vai deixar mais pra frente O preto velho não aguenta não Você tá doido Ali depois tem aquelas plantinhas ainda pra plantar, ó Ó Comprou aquilo lá Ali perto da... Não consegue ver não, né? Perto da cavadeira E é isso aí Ai, papai E aí, galera Aqui Começamos Iniciamos A última etapa Vamos fechar esse quadrante aqui A... Minha guerreira esposa Trazendo os carrinhos aí Minha amor Tem um chapéuzinho ali de maloqueira A gente tá trazendo até retalho aí já Só retalho É nada Verdade? Aqui é só retalho Ai, papai Já vou separar aí de lado Os caras dão um retalho pra nós aqui, ó Depois faz uns recortes Fica top Né, amor? Sim Eu que pedi, né? Ligeira ou não? Gente, tem que pedir desconto Tem que pedir retalho Tem que pedir tudo Que é caro Que é caro Um abraço Tchau, obrigado Não acredito que acabou É nada Acabou, mas... Aí, amora Não, mas ainda falta isso aqui, ó, gente Isso aqui é... Se Deus quiser, a gente consegue terminar Mas a parte que a gente tava com mais Preocupação era aqui, né? Que tinha que tirar Colocar grama Então ia ser um sacrifício da pê Eita, pê Cê tá doido, ó aí Agora é a limpeza E aí, amor? Tá varrendo o finalzinho Acabou Tem que lavar Essa gosta de lavar também, né, amor? Ah, eu gosto Tem que lavar, né? Ó, mas aí como ficou, gente? Dá uma olhada aí Deu um trabalhinho mais, amor? Tá perto do muro Aí, ó Aí a gente pegou esses daqui, ó Como chama aquilo ali, amor? Esqueci Você lembra que a gente tinha que pegar dois vasos aí, gente? Não sei se você viu Anunciar a asa lá Aí, o que eu fiz? Já imaginei que dava pra tirar umas mudas, ó Cada muda dessa aí era seis reais E um vaso era doze Ó o tanto de mudas Deu doze mudas Ó Vamos ver se elas vingam, né? Se Deus quiser, dá vinga Já vingou, né? Aqui a gente plantou o manacá É, manacá Qual que é a que o pai tem lá? Manacá da Serra Já fiz um trabalhinho nele ali, ó Fiz uma trançadinha pra ficar da hora Quando ele crescer Deixei meio alto Ainda tem, falta essas daqui ainda pra finalizar Mas ficou assim Beleza? Se você gostou aí, dá um like Segue o nosso canal, não é assim, amor? Sim Tchau, obrigado Tchau, obrigada Tchau, amor